Mais uma expressão idiomática para os estudantes de língua inglesa. All but significa quase. The plan was all but completed except for some details. The plan was all but completed except for some details. O plano estava quase completo, exceto por alguns detalhes. All but. Mais uma dica. Vá lá no seu curso e divulga a nossa playlist. Obrigado pela visita.